Meus amigos, eu preciso comentar com vocês a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que está publicada hoje no Estadão, a respeito de um livro que ele está lançando, mas ele faz um curso sobre análise política do momento, até porque é o tema do livro. Mas eu fiquei, me causou náusea a afirmação do Fernando Henrique de que Lula e o PT não são socialistas e que sua ação prática não foi no pró do socialismo. Ele disse que fizeram algumas medidas distributivistas, mas praticaram o capitalismo do Estado. Desde quando a prática do capitalismo do Estado não é socialismo? É o socialismo real. Não tem nada diferente disso. Eu comparo com o próprio governo do Fernando Henrique Cardoso. A maior parte dos programas distributivistas do PT tiveram raiz no governo do Fernando Henrique. Claro, o Fernando Henrique é uma pessoa muito mais moderada, muito mais sensata, mas é socialista. E o PT simplesmente foi um pouco mais afoito e afobado para implantar o seu socialismo. Nós estamos tendo agora o coroamento dessa estupidez, que é o socialismo, nesse orçamento maluco, deficitário, que Dilma Rousseff ousou apresentar ao Congresso Nacional. Então, esse é um ponto que nós temos que repudiar fortemente. O PT é socialista, o PT é de esquerda, Lula é de... Na verdade, Lula anda hoje, na extrema esquerda, se nós analisarmos o discurso dele para as massas que ele comanda. Essa gente do MST, esse pessoal que invade residências, prédios, essa gente que vive na clandestinidade e na delinquência. Então, um dos pontos essenciais do socialismo é precisamente esse, não reconhecer a propriedade privada. E o que é que o MST faz? O que é que invasores de propriedade em geral fazem? É desconhecer o princípio da propriedade privada, que é a base estrutural da nossa sociedade. Então, Fernando Henrique, ao fazer isso, tenta desqualificar o PT como socialista para qualificar-se a si próprio e a seu partido. É uma loucura. Socialismo para o socialismo, eu digo para vocês, meus amigos, o PT é mais. É mais coerente, é mais, vamos dizer assim, ousado, ele é mais orgânico. O Fernando Henrique é um socialista de salão, de rapapé, metida intelectual. Então, os caras do PT não são isso, não. Também tem intelectuais, tem gente tipo FHC, mas quem comanda lá é a gente de frente, é o pessoal que pegou em armas, é o pessoal que fez luta sindical, é outra gente. É por isso que o PT é outro partido e não está junto com o PSDB. Toda gente sabe da participação do Fernando Henrique no processo de fundação do PT. Seu nosso não aficha, mas o resto ele estava presente, foi testemunha, foi tudo. Enfim, meus amigos, FHC votou para o muro. Eu acho que nunca saiu propriamente, apenas disse aquela expressão de que a Dilma precisaria renunciar. Foi uma posição firme e decisiva, mas agora ele voltou atrás, explicando por que ele fez aquela declaração, porque na verdade era uma opção a uma outra que ele colocou, que precisou organizar o Estado, do Felipe Pepe virou para o povo. Muro, é isso que ele fez. E dizer que não é matéria substantiva para caçar Dilma Rousseff... Olha, eu acho essa tradição de bacharel que tem no Brasil. Ah, precisa da prova documental. Poxa, nosso STF já está julgando o jeito como o Zé disseu, na teoria do domínio do fato. É crível para qualquer pessoa, razoavelmente, que tenha mais de 10 anos de idade e tenha as suas faculdades mentais no lugar, que esse assalto à Petrobras e ao Banco do Brasil, do Mensalão e do Petrolão, não tinham conhecimento de Lula e de Dilma. Oh, meu Deus do céu! Que santa ingenuidade! Qualquer tribunal decente condenaria ambos, Lula e Dilma, pela teoria do domínio do fato. Mas, não obstante isso, os testemunhos e as provas já apresentadas, e toda essa palhaçada, essa enganação que foram as doações legadas ao PT, eram, na verdade, propinas... Então, aí, para toda a gente ver, é só pegar os processos, pegar a denúncia da Procuradoria, é pegar os despachos do Luiz Sérgio Moura, é pegar os próprios despachos do STF. Não há que se enganar. São culpados, sim, está provado isso. Se quiser caçar o Dilma, provas têm. Basta ter a vontade política. E o Fernando Henrique está demonstrando que o PSDB não tem ainda essa vontade política definida. Ele recuou. Pensei que eu tinha avançado, mas não. Nesse momento, a única força que realmente está demonstrando que está afim de decapitar Dilma Rousseff, é o PMDB. Vamos ver no que vai dar isso, minha gente. Mas, quando eu vejo o Fernando Henrique falando, eu tenho que falar o que as pessoas dizem. Do PSDB, isso pode esperar a grande coisa. Está sempre em cima do muro.